Deixa eu só pausar, presta atenção aqui num treino pesado, já começa aí o que você tá fazendo de errado. Aqui estão o Cisternino, o Brent Warren aí e o Johnny Jackson. Eles estão, eles estão treinando em três séries pesadas, séries que você tem que se concentrar, vou até soltando aqui. Imagina o tanto de intervalo de descanso de uma série pra outra, vai lá o Cisternino, se concentra, bota peso e faz. Aí ele fica descansando, vai lá o Brent Warren, se concentra, bota peso e faz. Enquanto isso o Cisternino aí, ele tá descansando ainda, vai lá o Johnny Jackson, se concentra, ajeita, aperta cinto, dá uma busparada e faz. Até voltar no Cisternino, isso é treino pesado, tá? Você fica na sua tabelinha de 37 segundos de intervalo de descanso, 45 segundos de intervalinho de descanso, lógico, peso colorido, aí você faz mesmo. Isso aqui é treino pesado. Isso aqui é treino pesado.